Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar No seu som Será que te assustei? Eu estava morrendo de saudade Logo a gente volta pra realidade De novo estamos juntos Sabe o que eu gosto em sonho? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem em sonho Eu já te perdi uma vez